Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Rúbia e hoje vou trazer pra vocês resenhas, primeiras impressões, na verdade, de produtinhos odorada, tá? Que eu tinha feito uma compra, né? Comprei um kit de linha de skincare e alguns itens de maquiagem, não todos, tá? Mas alguma coisa que eu achei bem interessante pra trazer aqui pra vocês. Então vou tá fazendo uma make e testando e mostrando em primeira mão e dando minha opinião, dizendo o que eu achei ou não desses produtinhos. Então bora lá conferir. Ó gente, já estou com a minha pele pronta, tá? Ela tá até meio esgraçada, já vou tentar fazer só mais essa make, porque pra hoje deu a coitada, tá? Porque eu já tirei e botei base e tudo e é isso, Brasil. Vamos lá então. Vamos hidratar, que essa parte ainda não coloquei, tá? Vou usar o hidratante facial de Babassu. Já tem um mini vídeo, um Reels que eu fiz pra vocês, desses produtos que eu já testei, já tô usando alguns dias, gostei bastante. Esse hidratante aqui é muito bom, tá? O cheiro é maravilhoso dessa linha. O esfoliante é muito bom. Olha, é um creminho bem leve, assim ó. Não precisa de muito, ele hidrata super bem, tá? Porque eu vou estar testando uma base e eu já vou aproveitar pra hidratar com esse produto aqui que eu tenho, tá? Não adquiri primer, nada dessas outras coisas, só mesmo a base e esse hidratante para testes. Ai, que cheiro bom, gente. Vou aplicar aqui com os dedos mesmo, pra espalhar o produto. Fica a pele bem bonita, bem hidratadinha, cheirosinha, porque eu gostei muito desse cheiro do produto, tá? E minha mão com coisa branca aqui que eu não sei do que que é, tá? Vamos lá então. Base, tá? Base líquida Ultramatte HD com ácido hialurônico, vitamina E e FPS20. Ela vem nessa embalagem aqui, possui 30ml, tá? Ela vem nessa caixinha também. Infelizmente, as informações de composição, validade, lote, fica tudo na caixa, tá? Aqui na embalagem de vidro só tem embaixo a etiqueta com o código de acordo do produto. E aqui só tem as informações básicas da marca, o tipo da base e o que que ela tem. Só isso, tá? Ela é de pump, ó, mas já fiz caca aqui. Vem esse negocinho aqui que ele é meio solto, tá? Tô aqui com uma esponjinha úmida e já vamos carcar de um lado pra vocês verem se dá diferença ou não. Ela é grossinha, ó. Gente, eu não cheguei a aplicar no meu rosto, tá? Vai ser a primeira vez que eu vou aplicar. Então, eu acho que ela vai ficar escura por ser uma beige clara, tá? Já tô vendo isso. Vai, ela vai ficar escura. Se ela oxidar, vai ficar bem escura pro meu tom de pé. Vocês já vão ver por aqui, ó. Já até botei uma blusa mais aberta. Ela vai ficar escura, mesmo sendo beige clara. Hum, o cheiro dela me lembra alguma outra base. Deixa eu pensar aqui. Tem uma base que eu tenho e tem esse cheiro aqui, tá? Só não consigo... Gente, mas esse beige clara tá muito laranja, né? Vocês não tão achando, não? Mas tá, vamos lá. Firme e forte. Ó, gente. Ela seca bem rápido, pelo que eu percebi. Parece que ela já secou, tá? Ela deu uma boa... Na verdade, a cor dela, não sei se não tá errado, gente, mas tá escrito aqui beige clara. Juro pra vocês, tá? Ó, beige clara. Mas ela tá, tipo, um beige médio, sabe? Tá muito... Se ela escurecer mais que isso, ó, vocês podem ver pela diferença aqui, ó. Ela cobre legal. Ela seca bem rápido. Ela é bem sequinha, então, se você tem linha, já sabe, né? Tem que tá com a pele bem hidratada, porque ela vai acumular. Vamos ver se ela vai acumular muito aqui nas minhas linhas. Esperar mais um pouco. Ó, gente. Nossa, mas ela tá muito escura. Sabe que aí no vídeo também tá parecendo assim, escura pra vocês? Eu acredito que sim, tá? Porque a diferença tá bem grande. Nossa, não parece, porque é beige clara. Juro pra vocês, parece que foi trocado. Ó. Vamos ver se ela tem uma cobertura bonita, tá? Mas esse beige clara aqui, hum... Ainda bem que eu comprei um pó bem clarinho, porque eu acho que ele eu vou conseguir... Não comprei corretivo nada, gente. Putz, se eu soubesse, eles tinham comprado um corretivo. Ó, como ela tá escura, gente. Ela ainda tá grudentinha, tá secando. Enquanto ela vai secando aqui, vou passar do outro lado, tá? E daí depois eu vou fazer uns testes bem rapidinho aqui, só pra ver como é que ela se comporta, tá bom? Bu! Gente, o bronze aqui foi intenso, hein? Ó, ó. Migonde do céu. Assim, ela já secou. Ela fica um pouquinho grudentinha. Pode ser também por causa do hidratante, né? Mas ela tá seca, ó. Sai bem pouquinho. Peguei um papel aqui, ó. Ó, ele cai. Opa, caiu até no chão, peraí. Ó, não gruda. Tá desse lado que eu passei por último aqui. Ó, aqui ele ainda saiu um pouquinho, porque ele deve estar secando ainda. Mas eu tô chocada com esse bege. Claro, gente, eu acho que tá errado. Não pode? Né? Vocês não tão achando que tá muito escuro? Migonde! Vocês sabem que eu sou branquela, mãe. Olha, Ziguinho. Nossa, me deu até tosse agora. Tá, eu vou jogar uma aguinha aqui rapidinho, tá, gente? Pra não se estender muito aqui o negócio. Deixa eu pegar meu pano aqui. Só pra ver como é que se comporta. Mas eu tô chocada com essa cor aqui, gente. Ó, aguinha. Vamos ver. Deixa eu ver. Um pouquinho de base tá saindo. A água não tá totalmente transparente. Mas, ó, conforme as gotas de água ficam aqui por cima, tá, gente? Deixa eu secar assim, ó, só de encosto, tá? Ó. Não parece que abriu, sabe? Olhando aqui rapidinho, assim. Tá bem de boa. Deixa eu passar a esponjinha aqui. Não, tá bem tranquilo. Ó, bem sequinha. Parece ser bem bacana essa base. Mas a cor não dá, gente. Meu Deus, eu tô sem corretivo aqui, gente. Ah, vai ficar assim, gente. Vocês vão ter que me ver desse jeito aqui. Comprei esse pó aqui, deles também, da linha da Eldorata. É o Beige Natural. Nem peguei o Beige Claro. Tem várias cores. Várias cores de pó, tá, gente? Tem até pra pele retinta. Eu achei muito bacana, tá? Tem bem escuro e tem bem claro, tá? E eu achei que o próprio, eu acho que Beige Claro que tinha, achei muito branco, quase que translúcido. Tanto que eu peguei, acho que a segunda opção, nem peguei o mais claro, tá? E olha como ele é bem mais claro comparado. Ó, esse é o Beige Natural, gente. Olha que diferença. Eu acho que ele vai conseguir me dar uma quebrada um pouco nesse negócio aqui. Eu vou aplicar até com a esponja, gente, porque eu tô chocada com esse... Ou eu aplico com pincel? Aí agora eu não sei, gente. Eu vou aplicar com pincel, tá? Ah, tá. Tá com etiqueta aqui dentro pra vocês verem que eu nem usei, né? Ai, gente, nem vou dizer nada, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu tirar a etiqueta aqui, vai. Vocês nem, ó, nem falam nada. Que a pessoa que nem etiqueta não tirou. Parabéns, né? Dá pra ver que eu não usei, né? Ai, rubia, rubia, rubia. Deixa eu mexer de novo aqui pra soltar o pozinho. Pra gente pegar e pelo menos tentar dar uma iluminada aqui. Já que ele não tem corretivo, vai de pó pra iluminar, né? Vamos ver se ele vai salvar um pouco essa base aqui. Porque tá difícil, gente. Tá difícil. Ele é meio amarelo. Senhor! Eu acho que essa maquiagem hoje... Ela vai ficar pra Halloween, gente. Tô falando pra vocês. Não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo, gente. E agora, será que eu aplico com esse ou eu pego o pincel? Eu acho que eu vou aplicar com esse. Tá? Pra ver... Ó! Mas ele é bem diferente, tá? Nossa! Bem diferente. Eu vou tentar iluminar pra ver se eu consigo arrumar essa base aqui, tá, gente? Vamos ver como é que vai se comportar. Tem cheiro de pó de senhorinha. Tipo talquinho, assim, sabe, gente? Tem um cheirinho talcado aqui. Eu senti, tá? Ó, eu vou fazer assim, como se fosse um contornão. Bem Kardashian, tá? Pra ver se eu consigo salvar esse aqui. Ai, gente, eu não comprei corretivo. Eu não imaginei que ia ficar assim. Juro pra vocês. Normalmente fica bem branco, né? Vocês sabem quando eu pego a primeira cor, bege claro, ou ela estoura, fica bem branca. Ou dá certo, né? Só que dessa vez, eu nunca imaginei que um bege claro ia ficar tão escuro. Juro pra vocês. Vocês já testaram essa base da Odorata? Coloque aí. Fiquei chocada com essa cor. Eu não acho que não vai dar muito certo. Mas vamos tentar, né, minha gente? Eu já vou pegar um bronze aqui. Precisa também enfiar dentro do nariz, né, Rubia? Ó, aqui. Gente, eu não vou passar nem contorno em nada. Eu só vou usar o blush ali da paleta. E seja o que Deus quiser. Tô chocada com isso aqui. Na verdade, nem precisava, né? Porque vocês viram, ela fica bem sequinha. Mas é como eu quero ver se eu consigo dar uma neutralizada aqui. O certo tem que ser um corretivo, né, gente? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui, bem fofinho, só pra espalhar esse pó. Não vai dar muita diferença, acho que não, tá, gente? É massinha, ó. O fundo tá lá. Então, ele é um pó bem fininho. Vocês estão vendo, ó. Consegui aplicar e varrer. Bem fininho o pózinho. Ajudou um pouquinho, assim, a dar uma variada na cor, mas... É isso, Brasil. É o que tá tendo. Então, de sobrancelha também não peguei nada. Eu vou usar essa paleta aqui da Viva Luxo, da Odorata. Bem chique, ela é bem pesadona, tá? Ela tem um tom aqui que dá bem bacana pra fazer uma sobrancelha... A cor de sobrancelha, que é esse aqui, ó. Ai, gente, tem uma sombra solta, caiu de novo. Gente, não seria trágico se fosse cômico? O que que é isso? Tá tudo caindo aqui. Tá dando tudo errado. Era pra ser um negócio bacana. Era pra mostrar pra vocês aqui como que fica, né? Não, mas ela pigmenta, tá? Graças a Deus. Eu vou mostrar uns takes pra vocês das sombras. Só que eu tô um pouco chateada, tá? Vocês vão ver ali nos takes das sombras que o iluminador dela não pigmentou. Parece que tem uma cola em cima. Eu não consigo tirar. Eu não consigo usar o iluminador. E o tom mais escuro, que é quase um preto, ele é meio que um chumbo, também não consigo essa cor, tá? Ela não fica escura. Ela fica transparente, fica translúcida e não pigmenta, sabe? Fiquei bem chateada. As outras, bacanas. As cintilantes também tem uma cor bem bacana, mas o preto e o iluminador me decepcionaram bastante, tá, gente? Não ficou ali o que era pra ser como tá na paleta. Acho que ficou até um pouco escuro demais, né, gente? Mas do jeito que a minha cara tá escura, não dá nada, né? Vocês não acham? Ai, gente, eu não sei se eu vou rir, se eu vou chorar. Será que eu paro o vídeo aqui e deixo assim? Não, né? Já que eu comecei, agora eu vou ter que terminar essa palhaçada toda aqui. Ó, dá pra usar. Deixa eu dar uma penteadinha aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho assim, ó. Pra dar uma fraquecida no negócio aqui, porque tá muito forte. Ó. Ó. Ó, gente, sobrancelha feita. Agora, eu precisava de um corretivo, né? Eu vou tentar fazer esse olho, tá? Como eu falei, aquele preto não pigmenta, não consegui, não sei o que aconteceu, tá? Então, eu vou vir com esse tom aqui no meu côncavo, tá? Só pra dar uma profundidade aqui. E daí, depois eu vou aplicar dentro... Eu tô pensando o que eu vou fazer. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer o côncavo, depois eu vou ver o que eu faço com o restante, tá? Vou pegar um pincelzinho de estumar aqui, ó. Bem fofão. Vou pegar aquele marrom que eu falei pra vocês. As sombras não têm cores, tá? Não tem uma citação de cores. Então, é esse marrom que eu mostrei pra vocês. E é aquele teste de, tipo, uma sombra, se ela vai pigmentar na outra, se não vai abrir, né? Porque tem a base aqui, tem o pó. Então, vamos ver como é que se comporta. Ó, bem pigmentada. Já deu aqui um... Um tcharam aqui. Já gostei. Ó. Fazer aqui do outro lado. Ela esfarela. Normal, mas assim, não esfarela de boa. Não me incomoda. A princípio, né? Ó. Bem bonita essa cor. E, nossa, esfuma bem... Bem rápido, assim, o negócio. Aí eu vou limpar com o mesmo pincel, tá? Vou limpar aqui no meu pano. Vou vir com esse tom mais clarinho aqui, ó. E vou fazer aqui em cima dar uma iluminada pra ver se melhora um pouco. Bem pigmentadão. Dá uma iluminada aqui. Opa! Já deu um... Um tcharam aqui o negócio. Ela tem um pouquinho de brilho esse tom mais claro aqui. Ó. Mas é bem bonita. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Ó. Ó. Não é tutorial, gente. Só pra testar mesmo pra ver como é que se comporta, tá? Aí, aqui... Não dá pra passar todas as cores, né? Porque tem três, seis... Tem doze cores de sombra, gente. Então, não dá. Eu vou vir... com... Esse tom aqui tá bem bonito, ó. Esse rosinho aqui, cintilante. Vou fazer ele daqui até mais ou menos no meio e depois vou dar uma escurecida nesse canto, tá? Vou limpar o pincel novamente. Pegar essa sombra. As cintilantes são bem pigmentadas. Olha isso. Pigmenta super. Só de encostar, ó. Já foi, menina. Deixa eu limpar aqui, tirar o excesso. Pegar mais um pouco. Aplicar no outro olho. As cintilantes esfarelam mais, tá, gente? Normal. Ó. Agora, vou vir com esse tom... Eu vou vir com esse marrom que eu fiz a sobrancelha, tá? Bem esse mesmo. Vou pegar com o mesmo pincel. Vou tirar o excesso. Vou primeiro dando batidinhas, aplicando. Agora vem a hora da verdade, né? Vamos ver se o negócio vai... Vai dar certo. Ó. Vou batendo, dando batidinhas. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e depois vou esfumando pra ver se vai fixar, se não vai me tirar o que eu já coloquei aqui, tá? A princípio parece que pigmentou. Eu tô olhando aqui de longe e não tô vendo muita coisa. Vou tirar o excesso aqui do pincel no pano. Vou pegar bem na pontinha. e vou dar uma esfumada aqui. Aí eu tenho que olhar mais de perto, gente. Eu não tô conseguindo ver. Parece que tá abrindo. Juro que vocês... Pera. Pera. Ó, lembra que eu falei pra vocês que quando fala que abre um pouco a sombra? Tá vendo como aqui parece que não pigmentou? Parece que tá tirando a sombra. É isso que não é legal, tá? Ó, conforme eu vou passando o pincel e eu tô pegando bem na pontinha, ó, tá vendo que ele era pra ficar mais esfumado entre as sombras e parece que tá ficando mais claro? É isso que eu tô falando, tá, gente? Esse é o problema de sombras, tá? Pode ser que eu apliquei pouco aqui. Eu vou botar mais um pouquinho. Vou fazer mais um teste. Vou pegar daquela sombra. Vou tirar o excesso. E vou aplicar aqui. E vou esfumar de novo. Vamos ver. Pode ser que eu tô louqueando. Pode ser que não seja isso. Ó, eu tô achando que tá... Agora parece que pigmentou um pouco mais. Pera. Tem sombra que às vezes você tem que saber como trabalhar com ela, tá? Porque tem sombra que dá trabalho. Tem sombra que é difícil. Mas não... Não me encantou esse... Essas sombras, tá? Não assim... Eu vou pegar agora com o dedo mesmo esse tom mais douradinho aqui que tem, tá? Vou passar aqui entre meio. Ó, só pra dar uma iluminadinha aqui no meio. Se eu aplicar com o dedo já dá outra coisa. É outro channel. Não me encantou essa... Essas sombras aqui não, tá, gente? Eu juro pra vocês. Aí, aqui na linha d'água vou vir com esse tom aqui que ele é um cintilante, mas ele é meio que um marrom arrocheado, assim, sabe? Vou aplicar com esse pincel que eu apliquei aqui embaixo. Só pra dar um acabamento, fazer um esfumadinho aqui. Ah, gente, eu não passei o blush, né? Já tava até esquecendo. Mas eu tô muito estranha com essa cara queimada de sol. Ó, é a sombra que... Gente, eu apliquei com o pincel mais preciso. Ó, e fui só aplicando aqui. Conforme eu vou repassando aqui pra aplicar, pra, né, assentar o produto ele vai meio que ao mesmo tempo que ele vai espalhando ele vai tirando. Porque se você for ver essa cor aqui com a cor que tá aqui ela é totalmente diferente. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer, ó. Então, ela não tem essa pigmentação. É disso que eu tô falando, tá? Vamos agora com esse blush aqui que eu achei muito lindinho o pêssego aqui, ó. Vou pegar um pincel de blush mesmo aqui. Pode ser esse aqui, ó. Que ele já é made in China ele já é pra aplicar aqui. E vou usar ele. Ó, a cor dele é bem linda. Ó, esse é bem pigmentado. Vamos ver se ele fica. Lindo esse blush. Gostei. Bem lindo, bem pêssego. Agora eu vou com o mesmo pincel tentar pegar esse iluminador aqui que eu não consegui. Vocês viram, tá? Eu vou tentar mais uma vez com esse mesmo pincel talvez um pincel mais cheião eu consegui pegar eu consegui, eu consegui. É ótimo, né? Eu consigo pegar produto. Hoje tá tudo difícil aqui. Ficar complicado, gente. Cara, não sai. Eu tô chocada. Vamos ver. Não vem o pigmento. O que acontece aqui? Tem uma cola em cima. Ó, tu esfrega e não sai, gente. Não sei o que aconteceu. Vocês têm que me ajudar aqui. Eu não sei o que fazer. Não sai, não sai, ó. Não tem pigmento, gente. Não vem brilho. Cadê? Ah! Chocada! Eu quero um iluminador. Por que que não tá funcionando? Ai, o Dorata. Gente, voltei aqui pra dar as considerações, né? Dos produtinhos do Dorata. Eu vou tentar falar rapidinho que tá acabando a bateria do meu... Da minha câmera. Então vamos lá, tá? É... Hidratante de pele. Maravilhoso, tá? Super aprovado. 10 de mil. Mil de 10. Ele é... É? Tá certo? Não sei. Mas ele tá muito aprovado. Tô gostando bastante desse hidratante. Esse tá super aprovado. Gostei... Estou gostando bastante, tá? Nossa querida base. Gente, o que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Isso aqui não é bege claro, gente. Me desculpa. E assim, ó. Quanto mais eu olho, parece que cada vez eu tô mais... Mais laranja, mais amarelada, mais oxidada. Não sei. Parece que cada vez tá ficando mais... Mais escuro em mim. Então não dá. Talvez se eu tentar, eu vou dar mais uma chance pra ela, tá? E vou tentar usar com corretivo. Vamos ver como é que se comporta. Se der certo, eu vou usar dessa forma. Mas se não, eu vou abandonar, tá, gente? Porque não dá. Sem condições, tá? Não sabia que era tão escuro assim. Não sabia. O pó, muito bom. Bem fininho. Gostei, tá? Ele até deu uma ajudada aqui um pouco, né? Ele selou muito bem essa pele. A pele já tava bem selada, porque a base é bem mate, tá? Então tem que tá com a pele bem hidratada. É... Mas esse pó que eu quero fazer mais teste, mas eu, de primeiras impressões, gostei muito desse produto aqui, tá? Gostei bastante. Ele é bem fininho. É... O cheiro é meio... O cheiro não é muito agradável, mas a textura, o acabamento que ele fica na pele é muito bom. A pele fica muito aveludada. Gostei bastante do pó, tá, gente? E mais temos aqui a paleta, né? Pois é, a paleta. Fui lá no banheiro, detonei com... Deixa eu tirar esse reflexo do espelho aqui. Ai, gente, minha sombra caiu de novo. E ela não quebra, gente. Vocês acreditam? Ela já caiu umas três, quatro vezes. Ela não quebra. A sombra já começa que tá caindo, tá? Descolou aqui do negócio. Fiquei bem chateada. Daí comecei a fazer os suores, que eu não tinha feito ainda. Fiz no braço, tá? E essa cor aqui, que não é bem preta, ele é tipo um chumbo. Ele não pigmentou. Vocês viram, ele fica com transparência. Ele não fica pigmentado. A cintilante pigmenta muito bem, ó. Eu usei a douradinha e usei uma rosada. Aqui ficou muito bom. Na hora que eu estava esfumando, eu vou fazer mais alguns testes, tá? Mas nesse olho aqui, eu percebi que conforme eu ia esfumando, parecia que ela estava abrindo. Tipo, como se ela estivesse clareando a sombra. E eu não gosto disso. Sombra, gente, ela tem que esfumar uma na outra. Tem que fazer a magia acontecer, tá? A sombra, pra ser boa, tem que ser assim. Vou fazer mais alguns testes com a paleta, pra ter certeza, tá? E não consegui captar a beleza desse iluminador. Eu consegui um pouco aqui no nariz. Não sei se vocês vão conseguir ver o reflexo. Tentei, raspei de novo, tá? Olha o buraco que já tá aqui. E parece que ele tem uma cola no produto que eu não consigo passar no meu rosto, tá? Eu raspei, tentei passar com o pincel de novo. Tentei com o dedo esfregar e passar. Não sai o pigmento, gente. Olha aqui. Ó. Ele parece que ele forma uma película em cima. Ó, gente, e não sai. Fica sombrilhinho lá de fundo. Não sei o que acontece. Não sei o que aconteceu aqui. Juro pra vocês. Não sai, ó. Ó. Eu raspo, raspo e não vai... Não sai, gente. Eu quero esse pigmento. Eu quero esse brilho aqui pra passar. E eu não consigo, tá? Não sei o que aconteceu aqui. Fiquei bem chateada. O blush é lindo, bem pêssego. Eu amei esse blush. Tá super aveludado, tá? O acabamento da sombra é bom, tá? O único problema dela é a questão de quando você vai esfumar uma na outra. Que eu tenho que ainda ver esse quesito. E eu quero saber por que que esse iluminador não está pigmentando, gente. Eu adorava, tá? Pelo amor de Deus. O que aconteceu aqui? Quero explicações. Não sei o que aconteceu aqui. E por causa disso. E por causa disso também, né, gente? Porque não dá, né? Uma paleta ficar quebrando a sombra. Ninguém merece, né? Eu vou ter que agora passar uma cola aqui pra grudar. Mas assim, as cores são muito lindas, tá? Aqui onde eu fiz a sobrancelha ficou bom. Dá pra usar esse pigmento aqui, ó. Pra sobrancelha. Então, beleza. Fechou. Tá? Não vou provar a paleta, tá, gente? Por enquanto, eu vou primeiro fazer mais alguns testes. Pra ter certeza. Mas assim, não tem como aprovar. Que é um produto que eu acabei de pegar. Tem sombras que não pigmentam. Iluminador que não pigmenta. Caiu uma sombra. Então, fica difícil, né, gente? Tentei esfumar uma sombra na outra. Com daquele jeito, né, gente? Então, assim, por enquanto eu não vou provar não, tá? Não tem condições. E o último produtinho que eu testei foi o batom, tá? O batom é maravilhoso. Ele lembra muito os batons mate da Abelha Rainha, tá? Até a cor eu tenho uma bem parecida com essa. Esse aqui é o Nude Intenso. É da linha Batom Luxo, tá? A embalagem é maravilhosa. Ela tem uma travinha muito bacana. Isso pra você carregar na sua necessaire e não ficar com o batom jogado dentro da necessaire, né? Ó, vem bastante produto. Na verdade, minha quantidade de batom normal, né? Mas a cor é linda, tá? Bem matezinho. E eu acredito que ele vai durar muitas horas, tá? Ele transfere, mas pouco, tá? Não tinha feito esse teste ainda. Ó, ele transfere, mas é pouco, tá? Então, eu acredito que ele vai algumas horas ali se garantir nos lábios, tá? E é linda essa cor, gente. Maravilhosa. Muito linda. A embalagem é maravilhosa. O batom é maravilhosa. A cor é linda. Assim, de porcentagem de produtos que eu testei aqui, eu vou ficar 50%, vai. Meio e meio. Como eu falei, na paleta eu não consigo aprovar, gente. Essas coisas, tudo que aconteceu com ela, não tem condições, tá? Como eu falei, eu vou fazer mais alguns testes. A base, ela é boa, mas, gente, essa cor não é bege claro. Eu acho que eles erraram na hora de envasar ou alguma coisa assim. Porque não pode, gente. De onde que bege claro é dessa cor? Você sabe que bege claro é a minha cor e ela sempre fica ou mais branca do que já é ou fica ali no meio termo que ela consegue se igualar com o resto da cor, sabe? E olha isso aqui, gente. Tá muito... Imagina se foram as outras cores, então... Não vai dar certo. Então, assim, ficou muito diferente a cor, tá? Mas a base em si, a composição da base, a textura é muito boa. Vale super a pena, tá? Muito boa mesmo, tá? Vocês viram, eu fiz o teste da água, ela escorreu muito pouquinho, não saiu. A água ficou bem por cima aqui, ela parece ser bem resistente, tá? Então, assim... Só que a cor não dá, né, gente? Como eu falei, eu vou tentar testar com um corretivo bem claro pra fazer uns contornos e tentar aliviar ali. Na verdade, nem sei se precisa fazer contorno, né? Porque a cor ficou tão escura que não deu, gente. Não deu, não deu. Essa cor não dá, sinceramente. Mas, no mais, o batom, tá? Algumas cores da paleta. O pó solto, muito bom, tá? O batom, eu falei. O hidratante de rosto também é muito bom. Então, essa parte ali tá bem aprovada, tá? Eu gostei bastante. Tô gostando muito do resultado. Agora, os outros eu vou ter que rever o que eu vou fazer, porque não dá, tá, gente? Quero saber de vocês o que vocês acharam desses produtos, dessa make. O que vocês acharam de tudo que vocês viram aqui nesse vídeo, que deve ter ficado enorme, né? Mas, como eu falei pra vocês, é um vídeo mais demonstrativo de primeiras impressões, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau, tchau! Tchau!